E aí meu povo, sejam muito bem-vindos em mais um vídeo aqui no canal. E bom né pessoal, no vídeo eu estarei falando sobre alguns dos amantes que nós tivemos sobre a próxima atualização do Bloxburg, né? E antes de começar esse vídeo, já se inscreve aí nesse canal e passa aqui na descrição que tem todas as minhas redes sociais, tá bom? E chega de enrolação né pessoal, e bora que bora iniciar esse vídeo que eu imagino que vocês estejam bem curiosos pra saber. Pessoal, eu tive alguns dos amantes que eu achei muito interessante, tá? Eu só não sei muito bem o que que eles vão fazer, qual que serão as suas funções mas eu tive alguns amantes muito legais e que eu acho que vão dar um toque muito especial na próxima atualização do Bloxburg, tá? O primeiro vazamento que nós tivemos é esse daí, tá pessoal? Como vocês podem ver, olhando a imagenzinha ali, é nítido que aquilo é uma receita, né? Mas não é algo legível, ou seja, é uma receitinha ali só que aparentemente a gente não vai conseguir ler o que que tá escrito. Mas ao ver essa imagem, eu fiquei na dúvida se isso vai ser um cartão de presente, né? Que na minha cabeça não tem muita lógica, porque receita não tem muito a ver com cartão de presente mas acredito que a gente não pode descartar essa possibilidade mas acredito também que isso pode ser talvez uma nova forma de cozinhar pode ser que agora nós tenhamos livros de receitas ou alguma coisa partindo desse estilo não sei se seria algo decorativo ou se seria algo que nós poderíamos interagir e assim utilizar de formas melhores aí no jogo, né pessoal? Como vocês podem ver, tem um moranguinho ali, tem algumas coisinhas na imagem mas enfim, pessoal, acredito que na próxima atualização nós teremos algo relacionado à receita não sei se será algo interativo ou não mas tudo indica que na próxima atualização nós teremos sim o lançamento de alguma coisa relacionada à receita ou algo partindo pra esse estilo Nós também tivemos esse outro vazamento aí, pessoal como vocês podem ver, é um morango que eu acredito que seja o morango, né? Que está ali na imagem, né pessoal, da receita então provavelmente esse morango aí que está aparecendo pra vocês é o morango que está estampado ali naquela receita, tá bom pessoal? Tivemos também esse outro vazamento desse outro moranguinho aí que aparentemente é o moranguinho pixelado, né gente? Mas também me lembra muito o moranguinho que está na receita ali, né? Que foi a primeira que eu mostrei pra vocês Pode ser que seja apenas algumas alterações ali mas acredito que seja a mesma coisa, né? Ou algo partindo pro mesmo estilo, tá pessoal? Também tivemos essa outra imagem aí, né? Que é algo que me lembrou um pouco o negocinho da receita só que não exatamente, né? Tem esse negócio, mas isso não está, né? Na receita, por mais que a estética seja um pouco parecida essa palavra em si não está escrita ali na receita eu não sei o que é isso isso pode ser um cartão ou uma etiqueta ou alguma coisa partindo pra esse estilo, pessoal mas aparentemente de acordo com esses vazamentos, pessoal eu estou vendo que nessa atualização vamos ter algo mais partindo pra comida, né? Eu tinha falado há um tempo atrás que nessa atualização nós também teríamos foco em jardim que eu acho que pode ser algo que pode acontecer sim pois foi só o chute, né? Do que eu imaginava que poderia ser o tema da atualização mas aparentemente de acordo com esses vazamentos a gente vai ter uma atualização muito voltada pra cozinha também, né? Mas enfim, temos esse vazamento aí que é aparentemente de um cartãozinho ou algo partindo pra esse estilo, tá bom pessoal? Tivemos esse outro vazamento aí, pessoal que ele é um pouco parecido com o anterior só que esse ele já é algo mais auto-explicativo, né gente? Que é uma etiqueta de mel, gente pode ser, né? Não sei pode ser que na próxima atualização a gente consiga comprar mel ou alguma coisa partindo pra esse estilo pode ser também apenas uma vasilhinha decorativa ali pode ser também mas pode ser que a gente agora possa, sei lá coletar mel não sei se pode ter uma possibilidade de chegar a abelha no jogo não sei se é apenas um palpite mel mesmo mas aparentemente nós vamos ter talvez um potinho de mel ou alguma coisa partindo pra esse estilo se a gente vai poder coletar o mel ou não ou se a gente vai ter que, sei lá cuidar de abelha ou coisa assim não faço ideia, pessoal mas aparentemente um potinho de mel nós vamos ter aí na próxima atualização, tá bom pessoal? também tivemos essa imagem aí que me parece ser um pote, né gente? um potezinho normal não tem muito o que falar sobre ele mas aparentemente é apenas um potezinho básico, né? um potezinho normal também tivemos essa outra imagem aí, né? que é basicamente o mesmo pote só que com algumas alterações, né? esse pote ele já está mais liso já está mais bem acabado, né? o pote anterior ele ainda estava com algumas texturas acredito que o anterior ainda estava em desenvolvimento e esse outro pote já estava mais na sua versão final, tá pessoal? nós também tivemos esse outro vazamento aí que é a tampinha do pote ou seja, pode ser que esse pote a gente possa abrir e fechar, né? porque senão não teria muita lógica poderia ter feito tudo junto então pode ser que esse pote aí quando ele chegar nós poderemos abrir e fechar, né? com certeza a atualização vai ter algo mais voltado para a cozinha aparentemente vamos ter novos potes alguma coisa relacionada à receita que eu não sei se vai ser interativo ou se é somente algo decorativo é algo que nós vamos descobrir com o tempo, né? também tivemos esse outro pote aí que esse aí já é um potezinho mais redondo mas ele também é um pouco parecido com o pote anterior só que com algumas curvinhas, né pessoal? não sei se aquele pote anterior que eu mostrei para vocês é esse pote aí só que com uma forma mais circular, né? ou se serão dois potes diferentes não sei como é que vai funcionar essa questão mas aparentemente nós vamos ter mais um potinho aí também tivemos esse outro pote aí, pessoal que vai estar saindo da imagem para vocês aí agora, né? não sei também como é que funciona se esse pote é o pote anterior ou se pode ser um novo pote, né? então eu não tenho muito o que falar sobre isso pois não tem um palpite formado ainda sobre como é que vai funcionar essa questão, né pessoal? desses potes e tudo mais e pessoal, esses foram os vazamentos que nós tivemos aparentemente na próxima atualização vai chegar coisas voltadas para a cozinha muitos potes, coisas relacionadas à comida receita, não sei se serão interativos ou não aparentemente, né? acredito que vai ser sim pois agora as coisas estão se tornando mais interativas mas pode ser que não seja também, né? então pessoal, aparentemente foi só isso que nós tivemos durante esse período aí, tá? tivemos outros vazamentos também mas são vazamentos que na minha concepção ainda não são suficientes para gravar um vídeo completinho então eu não soltei para vocês ainda, tá? mas esses são os vazamentos que eu tive aqui, tá? que foram os que mais me chamam a minha atenção devido ao fato de ter muitas coisas relacionadas à cozinha, receita e pode ser que tenha uma interação muito legal nesses itens aí, né? então pessoal, esse aqui é o vídeo espero que vocês tenham gostado, tá? se vocês gostaram, não deixe aquele like aqui embaixo se inscreve aqui no canal e falou aí, tchau, tchau e até o próximo vídeo falou pessoal